Portanto, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer hoje e amanhã uma cena um bocado chata, é verdade. É um bocado chata, mas vai ajudar a bué. E essa cena, então, é fazermos a gestão de esforço da animação, ou seja, fazer planificação da animação. Mas isto serve para quê? Serve basicamente para nós organizarmos tudo antes de animarmos. Ou seja, nós temos aquela deadline, temos aquele tempo específico para animarmos, penso que é até fim de agosto, acho que é isso, portanto um mês e meio. Que não é muito tempo, não é muito tempo. E para isso nós precisamos de dividir o número que temos de planos, ou os planos que nós temos, dividi-los pelos números de dias que nós vamos ter. Ou seja, tem que ser uma cena mesmo super calculada, porque senão depois ficamos com planos feitos e planos por fazer e isso não vai resultar. Portanto, temos que respeitar as deadlines todas. Ou seja, o que eu estava a pensar é, hoje organizamos aqui o fecheio, vou fazer uma cena no Spreadsheet, aqui, um bocado arcade, mas já. Para ter a oportunidade depois também para vos mostrar e para ir atualizando isto também com a malta que está a participar na curta, para estar a atualizar isto em tempo real. Mas já vou-vos já mostrar como é que eu vou fazer, uma cena relativamente simples. e depois precisamos de, primeiro, ter aqui os planos todos. Portanto, nós temos cinquenta aí, deixa lá ver, cinquenta e quatro. Temos cinquenta e quatro planos. Ok, vamos colocar aqui planos. In between. Dificuldades, pronto. Interação. Pronto, mais ou menos, só para sabermos quais os planos que duram mais, quais é que duram menos, mas também vai influenciar aqui na dificuldade e dificuldade aqui. Vamos aumentar isto. Ah, e preciso também aqui de notas sobre o plano. Ou seja, aqui, o planos é, aqui é número. Ou seja, cena ou plano. E depois precisamos aqui de notas, por exemplo, a indicação que é um zoom out. Por exemplo, aqui é zoom out. Isto é importante porque facilmente posso-me esquecer, como são demasiados planos. Isto não é fixe, eu esqueci-me. Tem que saber que há um plano atrás. Vira a cabeça. Vamos dividir assim em três. Eu geralmente divido dificuldade, divido nas três normais fácil entre médio ou médio e difícil. Vamos pôr aqui só uma indicação das cores. Plano estático, boils. São só três frames. Vamos colocar aqui então os verdes são planos loop. Plano fácil. Precisamos de médio e precisamos de difícil só. Pronto, temos bastante planos difíceis para o próximo. Ok, médio. Temos aqui amarelo e difícil, mudamos o vermelho. Agora, vamos ver os médios, que são basicamente os que sobram do carro. Vamos pôr médio. Este beatbox vamos pôr médio que é muito a personagem. Este também é médio. Este do banco pode ser médio, este também pode ser médio. Pronto, vamos fazer uma categoria específica para rotoscopia. Acho que vale a pena. Vamos associar tudo o que é rotoscopia. Então, este é rotoscopia também. Cavalo é tudo rotoscopia. Lá está, pronto. Agora, esta parte aqui toda é... Do layout à cor é a fase em que o plano está. Neste momento ainda não começamos a animação, portanto vai tudo a vermelho. Que é para depois irmos alterando, vermos o progresso. Agora, vamos pôr os números então. Mas vamos fazer tipo cena e plano. Ok, para ficar tudo uniformizado. Ou seja, vamos fazer assim. Cena 0, plano 1. Estes números vão nos ajudar depois a identificar os planos. A par com as imagens. Mas nós identificámos os fecheiros e etc para dar muito jeito. E depois para organizar isto tudo no animatic também vai dar jeito porque temos logo a ordem das coisas. Não precisamos estar sempre a ver o animatic, é puxar atrás para muito melhor. Ok, temos os planos numerados. Mas é ó, vamos pôr a duração dos planos mais ou menos, acho que é importante. Já temos aqui então os números dos planos. Planos todos numerados, todos, todos, todos com os números correspondentes. E temos a duração também correspondente. Isto é importante para quando formos animar, nós precisamos saber a duração. Mas é ó, temos que colocar a deadline para os planos, para os planos especificamente. Temos que intercalar e colocar no calendário como é que vai ser esta divisão. Colocar um plano difícil, por exemplo, começar com um plano... Imaginando que começamos com um plano fácil, passamos para um plano difícil e depois vamos para um plano fácil, vamos para um plano médio. Temos essa gestão de esforço, que é mesmo o nome desta fase. Por exemplo, coloquei esse nome de gestão de esforço porque isso é super, super importante para não dar burnout. Para a animação sair o mais, sermos o mais eficazes possíveis na animação e ela sair o melhor possível e não estarmos tipo a animar já cansados por causa dos outros planos. Isso é importante fazer essa divisão. Portanto, vamos associar então este número que eu coloquei aqui, estes números que eu coloquei aqui aos planos. que é para fazer uma pontuação de certa forma. Ok, 0.5. Depois os boils são 0.25. Depois temos a rotoscopia também, que é 0.1. Faça as Q1. Ok, e depois falta o último, no princípio. O vermelho. Que é os planos difíceis, que é o 3. Pronto, está tudo com pontuação de certa forma. Agora já conseguimos fazer umas contas de gestão de esforço. Já temos os pontos dos planos por dificuldade. Os planos mais fáceis têm um número mais baixo, uma pontuação mais baixa. Os planos mais difíceis, que é o máximo, que é o plano difíceis, tem 3. Portanto, conseguimos fazer aqui uma gestão de esforço. Por exemplo, organizar por dias até. Podemos fazer de muitas formas, por acaso. Só para pensar como é que eu vou fazer, mas podemos organizar por dias. Se nós tivermos que trabalhar 5 dias por semana, mantemos uma pontuação máxima num dia, por exemplo. Isto não é completamente correto, porque um plano fácil pode demorar muito tempo a fazer. Até pode demorar mais tempo do que um plano médio, por exemplo. Depende também do estilo gráfico, etc. Mas geralmente os planos fáceis, os planos mais fáceis, pontuação mais baixa, vão demorar muito menos tempo a fazer, porque têm menos animação. E os planos mais difíceis vão demorar mais, porque têm mais animação. É esse o critério que eu estou a fazer. Precisamos de organizar aqui mais ou menos. E acaba aqui. Para os luminários não nos interessa. E aqui em julho, interessa-nos a partir de 24. Portanto, vamos tirar isto daqui. Pronto, temos este tempo que nós temos. Ok, vamos assumir os 35 dias. Portanto, temos 37 planos para 35 dias. Vamos fazer por semana, talvez. Estava a pensar em fazer por streaming, mas se calhar não por semana. Não vou organizar por plano, vou organizar por dificuldade. Eu vou só dividir isto mais ou menos para ter uma ideia, porque depois não vou seguir isto à letra, porque as coisas vão demorar o tempo que demorarem. não tenho muito controle. Só linha. Estamos só a fazer linha agora. Ok, agora podemos colocar aqui o número de planos por semana. e fazer uma soma aqui em baixo. Aqui fazer um total. Podemos pôr aqui, então, neste. Vamos, como eu tinha dito. O que é que eu tinha dito? Tinha dito 2 loops e 1 boil. 2 boils com 1 loop. Também devíamos pôr uma pontuação total do dia. Também era importante. Que tal? Semana, aliás. Semana. E fica basicamente isto. Vamos aumentar aqui o número. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, temos os médios, difíceis. 6 de rotoscopia. 4 boils e loops. Tiramos um aqui para pôr na rotoscopia. Dar tempo aqui aos difíceis. Temos uma guideline fixe. Agora está tudo mais ou menos com o mesmo peso. Temos aqui 1 a 6. Mas do resto está tudo 5 e 4. Temos 3 5, 3 4, 1 6. Nice. E 1 6 ali. Na semana de 7, 8, 9, 10. Pronto. Isto vamos ver à semana. Não vamos ver ao dia propriamente. Vamos ver à semana. A gente está a fazer as coisas como estão por dias. Pronto. O objetivo é isto. Está no Google Sheets. É super fácil chegarmos aqui e irmos mudando as coisas. Vamos atualizando isto dia a dia. Mas já temos aqui uma cena bem fixe.